Olá, minha pescadora Isabel, mais um vídeo aqui no nosso canal. Obrigada aí pela grande ajuda e o apoio que vocês têm aqui no Patônio. Que Deus abençoe a gente mais. Temos um dia, um feliz aniversário. Vamos ali no banner. Aqui as letrancinhas. Daqui a pouco chega o bolo. Vai ser bom demais. E aí, eu estou bem bonito. Bem bonito. E a senhora? Eu fui feio no meu. Para quem não conhece aqui, é o cara... Aqui a casinha do seu Patonio. Ele aqui. As miniaturas. Aqui o presente do Júlio César. Escultor, que é o... Que confeccionou nessas miniaturas. A quem não seja de tempo. O que é que eu acho que sim? Se você tem aqui. Sim. Bom dia Tudo bom, como você está? Deixa eu levantar aqui mais um pouco Não, não Fica no mesmo normal, tá tudo bem, né? Por aqui Muita felicidade, né? Ver todo mundo junto Com aquela resenha, né? Com certeza Ainda mais aqui na casa do Patonho Sim, é verdade Isso aí, Márcia Estamos por aqui Olha quem está aqui A prima Tudo bom? Bom dia Se é o Naína E aí, Márcia, tudo bem? É o nome do teu filho? Para os filhos, né? É, para os filhos Selecionidos É É para os filhos É para os filhos Ô, bolo, ô, bolo Tudo bem, São Newton Esse é o maravilhoso bolo Do nosso amigo Patonho Patonho Bom dia, Luzia Bom dia Moça Moça Deusinho, Maria Tudo bom, Maria? Tudo bom, Maria? Tudo bom, Maria? Não 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 Teus imóveis elétricos É o João Muralha Ele não apareceu ainda Olha, eu chamo É João Muralha O seu é Elasio É Laio Eu chamo Elasio Eu tô botando o nome com o povo Tô trocando Acontece, vai vacinar o seu patão Acontece Direto comigo Estamos por aqui Obrigada Obrigada Já ganhei um presente De uma goiaba Muitíssima obrigada Não é Não é Olha aí a Mayara Tudo bom Mayara? Tem que ir do outro lado Isso Olha aí a foto Não pode sobrar não Seu Jones Play Tá com sua esposa Do lado Ela aqui é mais quente Olha a arrumação Olha aí Vá de lousa O que você acha aí De um display aí É isso aí Chegou aqui na neve Boa avó de lousa Mas pato Olha que tu tá Ficando no rio E foi É rapaz É É Vambora ali pra fora Vambora Vambora Eu vou ali fora Correndo venta Vambora Correndo é rapadeiro Que a gente senta lá Hein? Tá esquentando Uma raliga já A gente tem a presença Da vó de lousa Com patônio Não é? É Meu filho É Lantiga venta Cadê a melocinha? Tá bom? Tá bom Não tem o teu rio O rio é só cheio É Muita chuva É isso aí Muita chuva mesmo Aqui Os bastidores Tipo no zéu Sim Estamos por aqui Aham Tá sendo bom demais Né Márcia? Maravilhoso Muito bom Olha como é bom Tu fica bem ali fora Que todo mundo tá rindo Tu tá rindo Todo por lá fora E aqui não E camarinhado Reino da Com bichê Olha a vó de lousa É o que está junto Só pra tirar uma foto É Só pra tirar o retrato Pra tirar o retrato Dá o seu volta Dá o seu volta Pega aqui na minha mão Deixa eu limpo Porque aqui tá Tem hora que tá normal Tem hora que fica tipo Desvoltada Deixa eu ficar escuro Depois volta pro teclado Dá o seu volta Dá o seu volta Dá o seu volta É É É É Tomar banho ali no banheiro Depois se enxugar com a toalha Olha aí Que bonita Seu Patonho É sua E é dada É dada Márcia Oi Eu dei pra ele Esse chapéu Pra ele levar pra roça Ah Não é O senhor vai lá Pra Quando for ali Capinar Vai colocar ele Né Também gostou Porque você tem uma roça Não tem Seu Patonho O senhor tem uma roça Tem Tem muito milho Tem milho Tem milho E melancia Tem 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 só um pé E fava Tem Tem fava Feijão Tem Ah Maravilha 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 É É É isso aí Verdade Certeza Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos tirar a foto Com todos e o tudo Legal Todos Vamos lá É o lado Agora quem é que vai filmar É Aqui ó Pessoa Aqui Vou dar uma frase Tá bonito Eu perguntei o que ele dá pra ele Não Não Tá gostoso Seu Patonho Aí É Bom Bom demais Né Senhoras e senhores Eu Chaguinha pescador Vos apresento Francisco da Cunha Leal Hoje completando 75 anos de idade É com muita alegria Muita satisfação É nesse momento maravilhoso Quero em primeiro lugar agradecer a Deus Isso Né Por tudo Pela sua oportunidade A gente tá todo mundo reunido Aqui milhares de amigos Que vão tá por trás Das câmeras Né Agora os meninos tão gravando Daqui a pouco nossos amigos assistindo Em os vídeos Muitas pessoas Muitos amigos e amigas Neste momento É Gostaria de tá aqui pessoalmente A gente sabe que não é possível Mas muito obrigado pelo carinho A você que vem acompanhando nossos vídeos Vem acompanhando nosso trabalho Você que sempre torceu pela gente A gente é muito feliz Muito, muito feliz Muito, muito grato Eu me emociono assim um pouco Sabe Assim De fazer parte de um trabalho maravilhoso A qual Deus nos dá A oportunidade A gente tá trazendo hoje pro mundo Uma história que a gente iniciou Uma história tão triste Mas que hoje Uma história muito vitoriosa Graças a Deus Eu sou muito, muito feliz Muito, muito grato Às vezes fico até emocionado Aqui o que tá falando Mas saiba que as minhas palavras São sinceras e verdadeiras Eu falo do fundo do coração É É No momento que Chico Museu Falava assim Chaguinha tem a história do Gil Patônio Que a gente Que eu pretendo gravar Mas a partir do momento Que a gente Expou esse vídeo Essa história O Patônio vai ficar na nossa responsabilidade Responsabilidade essa Que a gente assumiu Com apoio Com carinho de cada um Que tá aqui presente E que tá assistindo nossos vídeos Não queira saber A quantidade de pessoas Dezenas, centenas E bilhões de pessoas Que torcem pela gente Que mandam aquelas Aquelas palavras bonitas Nos fortalecendo Isso nos dá alegria E motivação Pra tá todo dia Com esse trabalho Firme e forte Na presença do Senhor Deus E na presença De cada um dos amigos Que tá aqui gravando É É É Muito grato Eu sou muito grato Sou grato eternamente Ao nosso Pai Celestial Sou muito grato Ao Chico Museu Porque no momento que ele falou Chaguinha A história vai ficar na nossa responsabilidade Eu digo Tamo junto Tamo junto Desistir É pros fracos A gente foi Insistiu Persistiu Não é que a história Do Tio Patônio Era uma história De que ele vivia Abandonado pela família Uma história Que ele mesmo Escolheu Por problemas mentais Todos nós Que estamos aqui Somos sujeitos Estamos sujeitos A uma situação como essa E aí A gente sabe Que todos nós Temos as nossas ocupações A família Tem suas famílias Também pra cuidar Tem que trabalhar E aqui foi com muito tempo Muita paciência Muita garra Muita determinação E hoje está aqui Uma história Uma história de superação Uma história de superação Hoje O patrão é a mesma pessoa Mas porém De novo visual Uma pessoa que pra mim Renasceu pro mundo E pra todos os nossos amigos Que estão aqui presentes Eu sou muito, muito grato Tipo, se você quiser Falar alguma coisa Ei A gente é grato A gente é grato A todos os nossos amigos A gente começou aqui Com o apoio do Zequinha Ele que disse assim Ele autorizou Aí depois conversou com a Dora Conversou com os irmãos E aí graças a Deus Hoje está aqui o Chupadon Depois vai a Isabel Na história Teve o Andrezinho Tantas outras pessoas A Raimunda Então a gente Até o Daniel falou assim Um dia desse no vídeo Uma coisa bem engraçada Somos um time Quando alguém não pode O nosso banco de reserva Está repleto Pra sim Está substituindo Qualquer um dos atletas aqui Está dando o melhor E vencer Isso é uma prova De que Deus É bom É maravilhoso Nas nossas vidas Na vida de cada um de nós Sem Deus A gente não é nada Com certeza A gente sabe Que pelo amor E o carinho Que a gente tem ao próximo Deus nos dando a permissão Está aqui O resultado vem assim Quando se traz para o Brasil Para o mundo Hoje uma história de superação Tio Patonha Que feliz da vida Não é Tio? Tio Mas aí o Chico falou Para alguém Alguma coisa Ou comentou Que o Patonha Ia completar ano Eu disse Para aproveitar E fazer uma festinha Para ele Porque eu tenho certeza Que ele nunca teve Um aniversário assim Uma festinha Então aí eu disse Está por ali também Esqueci Eu quero agradecer A gente só tem mesmo A agradecer a Deus E o sentimento Do nosso coração É gratidão a Deus Por tudo Muito obrigada Os irmãos Os irmãos presentes Tio Batiana Tio Bendito Quer falar alguma coisa? É Eu quero agradecer Aqui por esse lindo trabalho Que fizeram Para o nosso amigo Patonha Que nós fizemos Quero agradecer Esse trabalho maravilhoso Agradecer a todos O Chaguinhos Chico Museu Também o nosso amigo Cid Cesario Também Que está dando Essa festinha Para o Patonha Quero agradecer Também Nossa amiga Que fez um trabalho Bonito Para o Patonha Também Que é o Tio do César Isso Trabalho muito bonito Muito bacana Também E é só isso mesmo Muito obrigado É Eu quero agradecer Para o Tio Patonha Quero agradecer A presença De cada um de vocês Que saiu assim Dos seus lados Para estar aqui Com a gente Vivendo esse momento Maravilhoso Um momento único Todo momento A gente sabe Que é único E aí O Tio Patonha Completou o ano Dia 12 A gente escolheu Esse dia Hoje Para comemorar E aí Mais uma vez Obrigado a todos Pela presença De cada um Que se encontra aqui Tem os irmãos Tem alguns Que não pôde vir A gente fez o convite Mas a gente também Sabe da dificuldade Às vezes a questão De não poder comparecer A gente entende A gente respeita A gente respeita cada um E o mais importante De tudo É a gente estar Todo mundo reunido Aqui Muito obrigado A todos E aí Agora Chico Museu Parabéns 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 para vocês, saudata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tenha sempre o dom que a vida contém, tenha muita saúde e amigos também. Viva o Partanho! Viva! O Senhor agora reza o Pai Nosso, agradeço pela vida Dele e de todos nós, oração universal. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrais-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostra a sua face e se compadeça de vós. O Senhor vova para ti a sua paz e se compadeça de ti. Amém. Amém. É isso aí meus amigos. Eu queria também nesse momento agradecer, é porque não foi fácil assim, no início do Tio Patonho, a gente quer agradecer o nosso amigo Zé Horácio, ao Tizé Simpris, que nos encontra aqui, o Zé Horácio está aqui com a gente, e foram pessoas também que vieram voluntariamente para ajudar a levar o Tio Patonho a primeira vez ao médico, e aí foi toda uma dificuldade, toda uma resistência, e aí eu quero agradecer a eles, agradecer quem foi mais chico, teve com a gente, o Tio Bendito, foi com a gente, o Tizé Simpris, quem foi mais chico? O Valdeci, que é o agente de saúde, que está sempre acompanhando aqui, fazendo aqui o seu trabalho de agente, e agradecer ao doutor Leonardo, né, ele assiste nossos vídeos também, a gente vai mandar esse ador para ele, porque no início ele veio, nem era dia de fazer visita às pessoas que não podem sair, os acamados, né, e assim mesmo ele se quantificou de vinho, no dia que ele estava atendendo as grávidas, após o seu trabalho ele veio, veio aqui fazer a visita, consultou, passou os medicamentos, me deu mais, assim, orientações para eu continuar fazendo os curativos naquela época, então que era tão muito difícil, e agradecer uma pessoa lá dos Estados Unidos, a menina que sempre me passou as dicas, como é que você lembra o nome dela? Eita, rapaz, é uma pessoa que cuida dos idosos, você sabe quem é, você sempre passava as dicas, Chaguinha hoje andou pertinho, amanhã você faz assim, e eu sempre ouvi as dicas que ela me passava, e graças a Deus quando tem um grupo assim que trabalha, é, o lado positivo, o sentido positivo, as coisas acontecem da melhor forma, acontece tudo bom, e isso é muito gratificante, devo muito favor a ela, espero que em breve ela esteja aqui pessoalmente com a gente, vivenciando esses momentos assim, mesmo que não seja de aniversário, mas que venha dar um abraço assim, pessoalmente com o Tio Patrão e ela que tanto me ajudou, não teve pessoalmente, mas teve através das redes sociais me mandando mensagem, me participando algumas dicas. Tá certo, meus amigos? E agora o corte do bolo, né? Ou se alguém quer falar mais alguma coisa, tem algo de... Ih, essa é a hora da foto, meus amigos, quem quer tirar foto? É hora do retrato. Não me deu tchau, não? Não conhece mais, assim, nem de pé. É o criador, hein? É o criador, hein? Eu também, graças a vocês, a gente, 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 Obrigado.